Posso crer que tu estás comigo Quando pelo fogo eu passar Ainda que eu tema não morrerei Na tua palavra confiarei E na tempestade comigo estás A tua mão me estenderá Mesmo que as ondas possam se levantar A tua voz as acalmará Eu só posso te louvar e agradecer Eu só posso confiar no teu amor Pois mesmo que eu não possa ver Comigo estás Ainda que eu ande pelo vale da morte Comigo estás Nem altura A profundidade nos separará Em todo tempo Em qualquer lugar Posso crer Comigo estás Comigo estás Eu só posso te louvar e agradecer Eu só posso confiar no teu amor E mesmo que eu não possa ver Comigo estás Comigo estás Não importa onde eu estiver O teu amor me encontrará Não importa onde eu estiver Comigo estás Comigo estás Comigo estás Comigo estás Eu só posso te louvar e agradecer Eu só posso confiar no teu amor E mesmo que eu estou te louvar e agradecer E mesmo que eu não possa ver Comigo estás Comigo estás Comigo estás Ah tu fala Fala galera Aqui é Léo Bianchi Aqui é Natália Vila E a gente quer agradecer a vocês Por ter assistido esse vídeo Essa música se chama Comigo estás É uma composição minha E se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha com seus amigos Ajuda a gente a espalhar Essas boas notícias Valeu Tchau 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 Tchau